Olá monitor, olá monitora, meu nome é Sânia, eu sou uma das professoras responsáveis pela elaboração desse material que você está recebendo na sua escola. Esse material visa recuperar a aprendizagem dos nossos alunos dos oitavos anos. É com grande satisfação que apresentamos nesse vídeo como está estruturado esse material que você está recebendo na escola. Bem, para este projeto precisamos ter clareza do contexto difuso que nos foi apresentado. Dois anos, passamos por dois anos de pandemia em que os alunos tiveram atividades à distância e isso dificultou um pouco a aprendizagem desses meninos. Então, pensando nisso, construímos esse material para alcance de três metas principais. Essas metas foram traçadas a partir dos resultados das avaliações realizadas, na qual foi possível traçar perfis de aprendizagem dos nossos estudantes. Portanto, esta apresentação representa o material estruturado elaborado para estudantes do oitavo e nono ano pertencentes ao grupo 2. E o que esse grupo 2 representa a nível de agrupamento, cara monitor e cara monitora? Bem, pertencer ao grupo 2 representa uma série de dificuldades em leitura, como a identificação do tema e a comparação de informações entre textos. Assim, essas dificuldades nos impulsionaram para a criação das primeiras metas. A primeira meta diz respeito a identificar o tema de um texto verbal ou multissemiótico. E aqui entendemos texto multissemiótico como a presença de outros elementos linguísticos. Não apenas textos verbais, que confluem apenas palavras. A linguagem também pode ser realizada a partir de outros mecanismos, como imagens, sons, gestos, vídeos, que compõem a prática imagética. Além dessa meta 1, construímos a meta 2, como vocês podem ver, que é comparar textos que tratam do mesmo tema. E por fim, temos a meta 3, que é opinar e defender o ponto de vista sobre as situações vivenciadas vivenciadas na escola ou na comunidade a partir de temas diversos. Vale ressaltar, monitor e monitora, que temos 5 tarefas que correspondem a 5 aulas em que você poderá acompanhar a aprendizagem do nosso aluno. Para fomentar as discussões dos nossos cadernos, escolhemos uma temática central. E qual seria essa temática central? O uso da internet, na essa contemporaneidade. Então, o seu aluno, ele entrará em contato com esse universo das redes sociais, da tecnologia e como ele vai proceder eticamente diante dessa temática. Todas as tarefas e atividades foram elaboradas visando contribuir de forma significativa, reflexiva e ética na aprendizagem do seu aluno. E como ele vai disseminar essas informações perante as redes sociais. digitais. Portanto, reconhecemos o papel fundamental da tecnologia e estabelecemos que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz de fazer uso consciente em diversas redes sociais existentes. Em nosso material, será enriquecedor que você monitor possa fazer uso da internet em sua prática de sala de aula, aproximando dessa forma o estudante ao conteúdo que será administrado. Perceba que essas três metas dialogam entre si e são ainda presenciais para o uso consciente e crítico do universo digital. A primeira delas diz respeito a identificar o tema, a segunda a comparar o texto e a terceira a opinar sobre o seu ponto de vista sobre o tema polêmico, relacionando as situações vivenciadas na escola e na comunidade e meios digitais. Observe que essas três metas se relacionam com o propósito de fazer nosso estudante ser capaz de realizar aproximados dos mais básicos como identificar, perpassando pela habilidade de comparar textos até chegar à habilidade de ele próprio ser capaz de construir sua própria opinião e de defender seu ponto de vista. Observe o caminho que traçamos para a aprendizagem desse aluno. Caro monitor, caro monitor, não são apenas as metas que trilham o nosso percurso de aprendizagem. Nós também temos tarefas que vão progressivamente aumentando o grau de dificuldade para que o aluno aprendizagem consiga fortalecer a sua aprendizagem perante as metas propostas. Você vai perceber que também há a construção de autobiografias e comentários nas redes sociais propostos para os nossos estudantes. Além disso, vale ressaltar que as escolhas dos textos também atendem ao critério de complexidade no entendimento de que as tarefas iniciais precisam ser representadas por textos mais simples, mais curtos e de fácil compreensão. E na medida que o estudante consegue vencer os níveis mais fáceis, os textos também gradualmente ganham mais complexidade. Dessa forma, visamos gerar conhecimento independente do grau de dificuldade que o estudante tenha com o texto. Vamos entender todas essas informações visualizando o nosso caderno? Esse é o nosso caderno do estudante, que apresenta os textos e as atividades propostas. construímos esse material de maneira que o estudante possa estar em um diálogo constante com o material e com você, monitor. Por exemplo, temos diálogos como este. Na tarefa anterior, lemos que alguns moradores na França tiveram o sinal de internet bloqueado por um pai que considerava excessiva a utilização das redes sociais por seus filhos. Mas você sabe o que é uma rede social? leia o texto abaixo e descubra que as redes sociais não surgiram com a internet. Vocês vão perceber que diálogos como este visam manter uma relação entre o estudante e o material. Ao longo do material, você e o estudante vão se deparar com sessões como estas. Vamos conversar sobre, feita para exercitar a oralidade da turma, além de box com curiosidades acerca da temática para aprofundamento do estudante. Já esse outro caderno, que está aparecendo para você, é o seu material monitor. Ele vem com as mesmas atividades do caderno dos alunos, mas para auxiliá-los na utilização desse caderno em sala de aula, inserimos diversas caixas de diálogos com as sugestões de leituras e práticas que podem ser importantes para a complementação das atividades propostas. Por fim, caro monitor e caro monitora, será imprescindível que você conheça as rubricas. E o que são rubricas? As rubricas são estratégias que utilizamos para ajudar você a reconhecer o nível de desenvolvimento do seu estudante no processo de aprendizagem com esse material, sendo ela, portanto, um sistema de classificação pelo qual o professor determina que nível de proficiência um estudante é capaz de desempenhar na tarefa proposta. Você poderá encontrá-la ao final de cada meta, discriminadas em processos básicos, intermediários e finalísticos. Se você desejar, poderá voltar várias vezes às rubricas para compreender em que nível encontra-se o seu estudante. Caro monitor e caro monitora, finalizamos esse vídeo na certeza de ter apresentado o material para você, tanto o caderno do aluno como o seu caderno para a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. Desejamos um bom trabalho na recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. Deixamos aqui também os nossos contatos para solicitações de sugestões ou dúvidas. Muito obrigada e bom trabalho! Música 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 Música